A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o Douro tem muito mais para mostrar para além do que a vista alcança a partir da ribeira. Há uma riqueza histórica e natural à espera de ser descoberta. Este é o momento certo para o fazer. Conheça um mundo de paisagens heroicas, tradições singulares, experiências inesquecíveis que o gênio dos homens criou e que o tempo imortalizou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parta em direção a montante. A cada milha percorrida descobrirá um Douro diferente na sua unidade. Obra feita a meias pela natureza e pela capacidade empreendedora de homens e mulheres de bravura. Mas que se deixa percorrer pela modernidade de quem encontra no rio o local certo para viver emoções intensas. De múltiplas personalidades, este rio é um desafio à contemplação e à experiência da descoberta. Revisite as míticas linhas férreas do Douro. Viaje no tempo junto à margem e deixe-se surpreender. Vá à procura dos miradouros e dos caminhos que permitem admirar a paisagem em todo o seu esplendor. Do alto das montanhas ou em clareiras mágicas a perder de vista. As vinhas preenchem os sucalcos suportados pelos muros de Xisto, feitos um a um com a pedra natural da região. E que dão a estas montanhas a composição única que justificou o reconhecimento internacional. A 14 de dezembro de 2001, a Unesco classificava o Douro Vinhateiro Património da Humanidade como paisagem cultural evolutiva e viva. Também foi reconhecido o excepcional valor patrimonial do Val do Coa e das suas gravuras rupestres. Registros milenares que constituem o mais antigo testemunho da atividade humana no mundo. A cultura da vinha já vem de longe e cedo se percebeu o valor estratégico que representa para o país. A 10 de setembro de 1756, o Estado português decidiu constituir a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, entidade que zelou pela proteção de uma cultura vitivinícola única no mundo. Assim nasce a região de Marcada do Douro, a primeira delimitação vinícola controlada do mundo, assinalada pelos marcos de pedra granítica, que são peças de valor museológico. Todo este universo ganhou uma nova dimensão. As quintas com forte tradição vinícola abrem-se ao turismo, preparando-se para surpreendê-lo. Vem a sentir os aromas da terra refletidos nos vinhos. Explora o passado e o presente de uma atividade centenária que o Museu do Douro, a aspiração tão antiga agora concretizada, irá dinamizar e divulgar. Entre nas quintas e venha ver como se faz o melhor vinho do mundo. Participe no cerimonial da apanha da uva e atreva-se a entrar no lagar para ajudar na criação de um néctar que se mantém fiel às origens. E claro, conheça os vinhos, os seus criadores, os seus nomes, que alcançam prémios e prestígio internacionais. Regresse depois às aldeias vinheteiras, arquiteturas vivas de comunidades, de poderosos, de monges. Descubra os solares dos senhores, os mosteiros de votos e silêncios. Aqui o turismo evolui para um patamar de excelência que está ao nível das exigências de qualidade e da exclusividade do turista do século XXI. Oferece o melhor que a hotelaria do mundo pode proporcionar no seu contexto paisagístico e cultural único. Os novos projetos turísticos, com uma oferta de spa de topo, aliam a beleza da região a um leque de serviços que promete retemperar as energias e as vontades dos seus visitantes. E há ainda o turismo em espaço rural, promissor, renovado. Esta é a face do novo turismo do Alto Douro. Um turismo que, como a região, é autêntico e singular, que guarda experiências únicas numa relação de total respeito pelo meio. O Douro é hoje muito mais do que uma promessa. É uma certeza de perspectivas com o futuro, mas que exige a renovação do espírito empreendedor do passado. A região tem a seu favor um contexto excepcional. Reconhecida internacionalmente, vê concertadas políticas, dinâmicas e oportunidades em torno do seu desenvolvimento sustentável. O Plano Estratégico Nacional para o Turismo elege o Douro como polo turístico prioritário do país. A Agenda Regional de Turismo para o Norte de Portugal define a estratégia desse objetivo no contexto das opções regionais. Por sua vez, o Plano de Desenvolvimento Turístico do Val do Douro, elaborado na região e já posto em marcha, define as áreas-chave, os investimentos prioritários, o papel da formação, da promoção, das parcerias e da avaliação. Mas há ainda um longo caminho a percorrer. Felizmente, neste ciclo, há significativos apoios financeiros disponíveis. O CREM, Quadro de Referência Estratégico Nacional, e em particular o ONU 2, o Novo Norte, proporcionam até 2013 vantajosas oportunidades de investimento, de valorização do território, das cidades e do potencial turístico, de modernização de estruturas e serviços, de qualificação das pessoas. É o apoio dos fundos comunitários ao alcance de projetos públicos e da iniciativa privada. O Douro é hoje uma prioridade, que dispõe de um planeamento estratégico, de um financiamento oportuno, de uma visão de sustentabilidade. Douro, destino turístico de excelência. As instituições, as empresas e as populações não se resignam ao presente. Almejam alcançar patamares mais elevados de qualidade. Submeteram-se por isso à exigente avaliação do Centro Mundial de Excelência de Destinos, reconhecido pela Organização Mundial do Turismo. Alojamento e serviços turísticos, ordenamento do território e património, transportes e prestação de cuidados de saúde, meio ambiente e segurança, muitas são as dimensões examinadas. Das conclusões e recomendações dessa avaliação, resulta a celebração do Pacto para a Excelência Turística do Douro, compromisso simbólico da mobilização das vontades e de ações. Douro, destino turístico de excelência. Deixe-se levar pelos aromas e sabores, pela cor e pelas imagens, e pela hospitalidade e cultura daquele que será, sem dúvida, o novo destino turístico nacional deste século. Legenda Adriana Zanotto